Fala galera, eu sou o Jack Ricador e estou aqui em Maceió, vindo para o Espada do Jogo 7 de edição, um encontro maravilhoso para todo mundo do Nordeste, aliás, do Brasil inteiro, desde São Paulo, desde Brasília, conferindo o evento e, durante o dia, a gente vem aqui conhecer as maravilhas de Maceió. Então, fique ligado, bem-vindo ao Pequeno Mundo do Jack. Fala. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu vim aqui na última edição Eu descobri o jogo que eu não conhecia Achei isso maravilhoso Por que ele conhece? O Daniel é um dos caras Que começou o hobby no Brasil Verdade Respeito Respeito mesmo Total, cara O cara conhece O cara conhece Traz e divulga Há quantos anos já, Daniel? Pelo menos uns 12, 13 anos Nessa brincadeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns, cara Obrigado, cara Ó, são três dias que eu tava te mostrando Tudo que tá acontecendo aqui No sétimo SPA do jogo Valeu, galera Valeu O que você acha interessante? O que você acha interessante? O que você acha interessante aqui? Por favor, mandem piões Mandem sugestões Música Vamos lá para Paraguai É Aleve e Tartarujo Galera da Taroujo, gente? É da Taroujo, o que é da Taroujo? A Cia já tá lá cheio de pontos, o cara rasgando de zoio de grande... A sabedoria vai prevalecer. Certo. Eu tô de um lado, com uma tinta acrílica fosca, e o pau acompanhou a pintura dessa primeira do Shiei, dessa primeira samurai. Até porque quando você passa na mão, dá alguns segundos aquela tinta seca rápido. E aí, Pelo? Por enquanto tem uma... É uma rua? Uma arvorezinha, uma grama... Isso aí, ó. Passou no carro aí, cuidado aí. Olha o que ele tá vendo aqui, galera. Olha lá. Tá, tá bom. Você quer o homem do design dos jogos, você vai me dizer como é que tá o design desse aí, né? Tá bom. Não, é mais virtual, né minha... E aí, Pelo? Você pode olhar pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo. É como se você estivesse naquela... Nessa cidade que você tá vendo. Deixa eu me dar uns controles, e aí você vai conseguir se basear... Caramba! Apareceu ali uma arma, né? É isso mesmo? Segura aí seu monitor. É isso. Deixa eu dar mais uma aqui. Pode caminhar um pouquinho mais pra rua. Um pouquinho mais pra rua. Não tem sinal. Tá vendo essa grave azul que apareceu? Apareceu na faixa aqui. Essa grave azul é uma parede virtual, pra simular pra você as paredes da sala. Então você não se choca contra as paredes da sala, porque você tá vendo essa grave azul. Então pode olhar pra cima, pra baixo... Mas esse aqui não apareceu pra mim. Esse tá direito. Ah, tá. Aí você pode olhar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, você pode agachar, pode pular... Toda movimentação que você fizer aí, ele vai ser rastreado igualzinho. Tá aqui nas suas costas, pode rodar um pouco. Tem um elevador aí, ó. Tá com a porta aberta, com a sua esquerda. Pra sua esquerda. Pode virar pra rua. Pode virar pra rua. Na sua direita aí nós temos alguns botões. O que é que eu quero fazer? Nós vamos encostar no botão chamado Plunk. Leve seu controle até ele e encoste lá. Isso. A quinta, nós que estamos aqui pra baixo, que é uma caminhada... Eu só tenho noção do que ele vai passar quando você for no Guadaúma. Vamos ver se ele tem que ter a altura agora. Ih! Olha o almoço saindo aí. Chegamos. Olha o almoço saindo aí. É só caminhar nessa tábua até lá fora. Nem tem a menor possibilidade. Eu já tô meio molado de virar aqui no elevador. Dá um passeio só. Eu acho que eu posso ir no Fire Deck. Pode? Pode, gente. Tá tudo na sua mente. Vai pra caralho, cara. Meu Deus, meu coração quase parou. A cidade precisa de mim, eu preciso tirar, entendeu? Leandro, agora vou deixar mais vocês. Ô, Leandro, ninguém passa no teste de vir pro lado do Fran essa primeira vez. O que nós estamos aqui? Aqui é a linha de experimentos. Linha de experimentos. São os barricas? Isso. Barricas de carvalho americano, carvalho francês. Esse dia de carvalho escocês. Ele foi usado por décadas na Escócia pra conhaque. Galera, a gente tá agora na câmera fria. Da Hopi Bros. Da Hopi Bros. E o Rodrigo vai falar um pouco, por exemplo, sobre os barrinhos que tem agora aqui. São as cervejas que estão pra teste da Prova, não é isso? Isso. É uma linha de experimento. É uma linha experimental da Hopi. Que a gente cria cervejas extremas. Cervejas que você não acha no dia a dia aqui no Brasil. Então, uma boa parte delas tá envelhecendo em barricas. Nós temos barricas de carvalho americano, carvalho francês e carvalho escocês. Cada uma com notas diferentes de madeira. Algumas vão gerar mais baunilha. Outras mais conho. Então, é um produto especial aqui da Hopi. Que tá crescendo bastante. E essas, você tem aqui. Qual é a rotina? Elas chegam aqui, elas ficam contentas? Na madeira, dependendo da receita. Quem vai falar é a cerveja. Na verdade, nós criamos uma receita. Por exemplo, essas duas aqui são as premiadas nossas na Barley Wine. Elas vieram. Elas foram usadas na Escócia. Carvalho escocês. Usado pra conhaque. Vieram para o Brasil. Passaram sete anos com cachaça premium. E deu destilaria das mais premiadas do Brasil. E no dia que eles secaram essas barricas. Ainda molhada com cachaça, a gente trouxe pra Hopi. Já havíamos cozinhado uma receita. Projetado ela, desenhado ela. Pra se adequar a essa madeira, a essas notas de cachaça. E colocamos aqui. Sendo que o tempo pra ela ficar pronta, esse é um fator que tem que deixar lá. Ou seja, a gente tem que provar ela todo dia. É isso? Literalmente. Eu vou fazer isso. Eu vou querer fazer isso. Muito legal. São todos os tipos que a gente tem que ver? Nós temos duas barricas da Barley Wine. Essa cerveja ganhou medalha agora pra um Best of Show na Copa de Porto Alegre. É um dos dez maiores concursos do mundo. E elas ganharam Melhor de Olho na categoria Wood Embarrowed. Com cervejas envelhecidas em barrica. E Melhor de Olho Best of Show. Então, das duas 1.600 amostras que foram enviadas pro concurso em várias categorias, como APA, IPA, Pilsen, ela foi a campeã de todas elas. É uma boa cerveja. Nós temos Dubel, temos Sauer, cervejas ácidas também. Você faz Dubel? Temos Dubel. Essas duas aqui são Dubel em Carvalho francês. Então vai ter muita nota, tanto amadeirada quanto baunilha também. A gente quer uma cerveja mais puxada do soro, né? E a gente tem alguma coisa pra provar depois? Tem, a gente vai provar sim. Mereço, então a gente vai tirar a cerveja na pepeta, é isso? É, pepeta. Pipeta. Pipeta. É, é o seguinte, ó. Aqui a gente não pode ter contaminação, né? Então, é claro, a cerveja é uma cerveja mais alcoólica, tem 10% de álcool, então dificilmente ela vai se contaminar. Mas a gente joga álcool 70 e eu consigo pipetar ela por aqui. Que maravilha. E a gente vai experimentar qual é? É a Barley Wine, que ganhou o melhor do Brasil agora no concurso de Porto Alegre. Fala baixo. A gente vai ouvir. Fala baixo. Ó, se liga. Bom, é o seguinte, cara. Essas barrigas aqui, a gente tem barriga da Rio Sol aqui, da vinícola Rio Sol. É uma vinícola que já passou vinho, a barriga que já passou vinho e agora... E essa aqui é de cachaça, né? Essa aqui é da Cachaçaria Gua Guadaima, que é uma das mais planejadas do Brasil. Internacionalmente. E ela já foi então cozida para chegar no sabor dessa cachaça e dessa madeira. Exatamente. Exatamente. Olha só. Essa pepita acaba o quê? 500ml? O nada, é pequinha, velho. Tá filmando? Tá filmando. Essa pepidinha deve ser filmada. Olha que cor disso, cara. É quase um conhaco. Olha só, né? É um conhaco. Inclusive você vai sentir o cheiro de bebida destilada. Essa cerveja ainda não está carbonatada. Só carbonatamos as amostras que foram para Porto Alegre. Aham, para poder para o concurso. Para poder para o concurso. E a gente deve lançar ela nos próximos meses aí. Que primeira mão então, é isso? É, primeira mão. Quase ninguém experimentou disso aqui. Que maravilha, olha só. Olha, o cheiro já está... É. Olha, olha a cor. É uma cerveja com 10% de álcool. E ela tem cheiro de bebida destilada. Então é um negócio... Na hora que você carbonata e bebe na temperatura correta, é um espetáculo. E assim já é uma experiência bem louca já. Vem cá Rodrigo, olha. Gente, olha isso. 10% de álcool. 10% de álcool. Cheiro de madeira. Cachaça. Conhaque. Conhaque. Isso aí. O cara é bom, meu. Não é bom só em jogos, não. Não, pode fazer mais de chocolatado também. É, isso. É em notas. Notas de baunilha. Baunilha, é. Que maravilha. Não tem carbono, você falou. Não, sempre é uma natação. É a essência da cerveja. É isso aí. É isso aí. E você vai... Tenta colocar cerveja na cabeça e você fala, cara, isso não é cerveja. É outra coisa. Não é? Cara. Aí os jurados piram, né? Sabe quando você pensa no conhaque que é? Você sente ele aqui? Aham. É isso aí. Você sente ele aqui na base da língua? O conhaque. Com licença. Já tem um tempinho que é muito cheiro? Acho que me ajuda bem calma. Vê se ela tá do seu padrão. Ô, louco, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é bom. Rodrigo, você que tem o nariz escuro. Cheira, Rodrigo. Até eu consigo sentir. Não, o quarto inteiro tá cheiro da conhaque. Eu ia pintei aqui o Jack. Madeira. Chocolate. Cachaça. Cachaça. Baunilha. Cerveja? Isso aqui é a essência da cerveja. Estava no ar. Novo, Terra Amara. Jogal. 320. 320. 320. Doliama. 330. 330 aqui pro Gilberto. Vamos lá. 330. Doliama. 340. 340. 340. 340. 340. E aí. 350. Dois. 350. Dois. 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 360, pessoal. Galera, já são... Hoje é sábado pra domingo. São três e meia da manhã. E a gente tá aqui ainda no salão. Que esse salão funciona 24 horas por dia. Deixa eu mostrar pra vocês como ainda tem gente aqui. Olha só. Galera tá jogando. E a galera fica aqui a noite inteira. Tá? Isso aqui é... São todos os dias. Quinta, sexta, sábado. Todas as noites. Vai passar. A galera vira aqui jogando jogos diversos. Olha só a coleção lá atrás. O posto de Avilinão. Teve um monte de coisa. E o mais legal, cara, é o seguinte. Tudo bem. Já vinha outros pais antes e tal. Mas como essa galera é engajada. Como essa galera é envolvida. Eles não só são amigos. Mas eles se incentivam a conhecer jogos novos. Eles trazem um monte de novidades sempre. Eles querem mostrar. Eles têm paciência pra ensinar a gente nova que tá chegando. A galera do hotel, que não tem nada a ver. Nem sabia que o evento tava acontecendo. Que o hotel imenso. Vem participar. Então, assim, todo mundo tem paciência pra trazer jogos pra mesmo. Me ensinar. É... Participar. Cara, isso a cada vez só aumenta essa turma. E o próximo SPA dos Jogos já foi marcado para Natal. Então, vamos ficar de olho. Realmente, com certeza, estarei lá. Eu acho que é um dos eventos mais importantes do Brasil. Nordeste, surpreendendo. Dando exemplo de não só como se toca o hobby. Como se amplia e se fomenta o hobby pra novos jogadores. Mas também como se incentiva a criação de jogos autorais. Trazendo espatótipo. Trazendo concursos. Trazendo editoras pra conhecer novidades. Incentivando o lançamento de novos projetos. Realmente fantástico. Um exemplo pra que todo o resto do país e das outras regiões possam seguir. E a gente vai mostrar sempre como que isso tá crescendo. Tá? Já é o sétimo. Vamos pro oitavo. Do que vem, duzentos. Eu sou direto explicador. Um pouco cansado. Mas muito, muito feliz aqui no sétimo Spa dos Jogos. Valeu, galera. Do que vem, galera? Do que vem aí? Você táحمado, galera. Do que vem. Legenda por Sônia Ruberti